Ele vai me possuindo Não me possuindo Num canto qualquer É como as águas fluindo Fluindo até o fim É bem assim que ele me quer Meu namorado Meu namorado Minha morada É onde for morar você Ele vai me iluminando Não iluminando Um atalho sequer Sei que ele vai me guiando Guiando de mansinho Pro caminho que eu quiser Meu namorado Meu namorado Minha morada É onde for morar você Tô de mal de você hoje Não quero brincar mais Nem de beijo na boca Nem de esconde-esconde Não quero chocolate Você não sabe por quê? A PT me disse que você tava de beijinhos com a Mariazinha Lá no recreio da escola Não, não, não é mentira não Porque o Pedrinho também tava lá Ele viu tudo A única boba na história que sou eu Que entreguei o meu coração Sai pra lá Não quero beijo Não quero beijo Meu namorado Meu namorado Minha morada É onde for morar você Vejo meu bem Com seus olhos E é com os meus olhos Que o meu bem me vê Eu não vejo Se quiser Eu não vejo Vai falar Eu não vejo Vem, vai, vai Vem Vem Aplausos